Olá raposinhas, aqui quem fala é a Duda, esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Hoje eu estou aqui com a Melody andando por um lado do outro. Nê, vem aqui. Vem aqui. Tá, foi embora. Eu já estou aqui pra gravar a parte 2 dos meus TikToks preferidos, isso mesmo. Se você não sabe, eu sou a louca do TikTok. Aqui ó, eu sou a louca de tudo, né? Esse vídeo eu só falo que eu sou a louca das coisas. Mas enfim, eu gosto muito do TikTok, eu me apaixonei muito por essa plataforma. Quando eu comecei a me dedicar a ela 100%, desde o dia 31 de 10 de 2020. Eu comecei, eu tinha o TikTok desde a época que ele era musical e tudo, mas enfim. Eu comecei a me dedicar quando as pessoas começaram a falar que eu era parecida com a Vânia da Umbrella Academy. Não sei aonde, mas tudo bem. Aí o povo começou a falar e eu falei, por que não? E agora eu vivo no mundo de Umbrella Academy. Eu vou deixar aqui pra vocês um... Como que fala? Screen Code, né? Eu esqueço o nome. Enfim, é só vocês tirarem print. Que aí já abri no meu perfil e vocês já começam a me seguir. E é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Eu separei... No vídeo anterior eu falei que eram os 10 vídeos que eu mais gostava. Porém eu não falei 10 vídeos, eu falei menos. Eu achei que eu tinha falado mais, mas eu acabei falando menos. E hoje eu vim aqui de novo, dessa vez, fazer o meu top 10 de vídeos preferidos do meu TikTok, né? De Umbrella Academy. E, pra isso, eu vou numerar os vídeos, pra eu não me perder que nem eu fiz no vídeo anterior. Então vamos lá. Eu vou usar o meu TikTok como ajuda, então não liguem se eu estiver olhando pro meu celular. É só como guia, pra eu não me perder e não repetir vídeo. Então, eu posto vídeo todos os dias lá no TikTok, às 11 e meia da manhã, daqui dos Estados Unidos. No Brasil é meio de meio. Então, é isso. Posto vídeo todos os dias lá. Eu vou falar pra vocês os meus preferidos, os top 10. E eu vou começar do 10 ao primeiro. O décimo lugar, eu vou colocar, é um POV que fala que, tipo, os quadrives finalmente se reuniram novamente. E aí, é um vídeo que o 5, a YN, estão meio que, tipo, discutindo assim. E aí, aparece o Klaus e o Luthor também. Mas, sei lá, eu achei que ficou meio amador. Eu acho que foi um dos primeiros POVs, e não o primeiro POV que eu fiz. Então, por isso que eu coloquei ele em décimo lugar. O próximo que eu vou pôr, ele é um dueto de cena que eu fiz com uma menina daqui dos Estados Unidos, a Brooke. Eu simplesmente adoro a Brooke. A gente já conversou... Eu não diria que a gente é, tipo, amigas, mas, tipo, a gente é colegas, assim, sabe? Eu converso com ela de vez em quando, essas coisas. E ela é muito linda, gente. Tipo, ela é maravilhosa. Ela faz os vídeos muito engraçados. Eu adoro, eu fico rindo até. E a gente fez uma cena de Klaus e 5. E eu simplesmente adoro esse vídeo. Ele tá em nono lugar, mas eu adoro. É outro vídeo também que eu amei gravar. E eu fiquei muito feliz que eu consegui, porque foi uma transição. E eu não tinha costume, até hoje eu não tenho muito costume de fazer transição. Porque, pra mim, eu acho meio complicado. Mas eu amei essa, que é o de 5. Então, aparece eu, tipo, com o uniforme. Aí, eu faço assim. E aí, eu tô desanguentada de 5. Perfeito. Em sétimo lugar, eu vou pôr... Assim, eu adoro, mas eu vou pôr esse daqui. Que é a YN e o Klaus. Tipo, o POV é... A YN está em sérios problemas e ela vai perguntar... E ela pede ajuda para o irmão que ela mais confia. Que é o Klaus, no caso. E o áudio é do Diário de um Vampiro. E tem um personagem no Diário de um Vampiro que chama Klaus. Então, ficou perfeito. Porque eu falo, tipo, Klaus, Klaus. E é o Klaus que foi colocado a mim, sabe? Ficou perfeito. Eu adoro. Eu devia ter colocado ele mais para baixo. Tipo, lá no terceiro lugar. Mas eu acho que o sétimo lugar tá bom pra ele. Porque tem muito vídeo bom ainda. Outro que eu vou colocar agora em sexto lugar e depois em quinto lugar. Em sexto lugar, eu vou pôr um... Que, gente, eu acho que foi um dos vídeos mais... Esses dois lugares foram os vídeos mais difíceis que eu gravei no meu TikTok. O primeiro eu levei cinco horas pra fazer. Assim, você olhando fala... Nossa, mas é fácil. Gente, não é fácil. Não é fácil. Eu tenho 30 segundos pra fazer seis personagens. E eu troco a roupa dos personagens. É terrível. E é direto, sabe? É os 30 segundos direto. A primeira temporada, né? Eu fiz o pôster. Eu vou pôr o primeiro pôster aqui. Pra vocês entenderem. Esse é o pôster da primeira temporada de Umbrella Academy. E eu recriei esse pôster em 30 segundos. E foi terrível, foi terrível. Eu levei cinco horas pra conseguir deixar um que ficou mais ou menos bom. Esse é o da primeira temporada. Eu vou mostrar agora pra vocês. E aí E, recentemente, eu acho que em julho... Em julho... É. Em julho, eu postei fazendo da segunda temporada. Aqui é o da segunda temporada. O pôster da segunda temporada. Mas eu não postei ele sozinho. Eu postei ele como dueto. Então, o vídeo vai ser... Tanto o vídeo que eu já mostrei pra vocês da primeira temporada. Quanto o vídeo da segunda temporada. Então, foquem mais no da segunda temporada. Porque vocês já viram o da primeira temporada. E o da segunda temporada, eu acho que por eu ter mais experiência... No estilo desse vídeo... Eu fiz ele em três horas. E tem bastidores... Eu coloquei os bastidores aqui no VEDA. Desse vídeo. Então, os bastidores, vocês conseguem ter uma noção de como foi gravar esse vídeo. Eu coloquei aqui no VEDA. Eu gravei lá em julho. Na época que eu fiz o vídeo. Que eu postei o vídeo. Mas eu consegui só colocar ele agora aqui no VEDA. Então, vão lá conferir os bastidores. Tem link aqui na descrição. O meu quarto lugar, eu vou pôr outro POV que eu fiz com o Luthor. E eu amei. Porque, tipo, o Luthor, ele é um dos irmãos mais detestáveis, né? O fandom do Umbrella Academy não gosta do Luthor. Eu também não gosto muito dele. Mas, assim, eu não chego a odiar o personagem que nem eu vejo muita gente odiando. Eu simplesmente não gosto dele porque ele se acha o bonzão. Tipo, só porque ele é o número um. E aí, ele meio que tranca a Vânia, sabe? Eu acho isso tão idiota. Ele tranca a Vânia. Tipo, o próprio Diego fala. Cara, vamos abrir e escutar o que ela tem pra dizer pra gente. O Klaus também fala. Tipo, ela pode estar confusa de tanto poder. E ele, não, ela cortou a garganta da nossa irmã. Vamos deixar ela trancada aí. Tipo, o quê? E depois da segunda temporada, ele tenta matar ela. Tipo, o quê? Sabe? Por isso que eu não gosto do Luthor. Mas eu adorei esse POV que eu fiz com ele. Eu achei muito legal. E é meio eu, tipo, zoando a cara do Luthor. Então, ficou legal. Agora, o meu... Ai, gente, tem tanto vídeo aqui que eu gosto. Eu vou fazer um vídeo só de POV, sabe? Vou colocar todos os meus POV, porque eu amo fazer POV. É os meus preferidos. Ou POV, não sei como que fala. POV, PUV, PUF, enfim. Agora, esses três... Ai, eu acho que são, tipo, os meus preferidos da vida. Em terceiro lugar, eu vou pôr esse da Borboleta, porque ele não foi ideia minha. Ele foi ideia de uma TikToker hispana. O nome dela é Mon... MonciBrie. Vou pôr aqui o arroba dela. E a ideia foi dela. E muita gente recriou. E eu também recriei. Eu falei, por que não? Né? Mas eu gostei muito. A música é muito bonita. E, tipo, as borboletas eu amei. Eu achei que ficou super legal. Eu adorei que... Fui eu que editei. Então, eu gostei muito do resultado. Então, por isso que ele tá aqui em terceiro lugar. Eu achei que ele ficou muito lindo. E, sei lá... Vibe. Gostei da vibe dele. Podia ser qualquer outro personagem lá. Não precisava ser o Cinco. Eu ia amar do mesmo jeito. O segundo lugar eu vou pôr... O segundo e o primeiro lugar eu fico meio, tipo... Encerrado. Porque eu amo esses dois. Foi ideia minha. Eu que fiz. E surgiu de mim. Eu amei porque surgiu de mim. E eu fiquei, tipo... Eu adoro quando as coisas surgem de mim. Eu passo e fico do jeito que eu quero, sabe? Mas o segundo lugar ele vai também por um POV do Cinco. Na verdade, não é um POV. Ele é um... Ou ele é um POV. Eu acho que ele é um POV. É o Cinco e a Dolores. Eu nunca vi vídeo de pessoas fazendo a Dolores. Um monte de gente entra como o par romântico do Cinco, né? Como se a YN fosse um par romântico do Cinco. A minha YN, ela não é par romântico do Cinco. Na verdade, ela é a irmã gêmea do Cinco. Mas, enfim. E aí, eu falei... Por que não fazer um vídeo da Dolores e do Cinco? Já que eles são um casal. E aí, eu fiz como eu fosse a Dolores e o Cinco como se fosse o Cinco. E é isso. Não tô sexualizando o Aidan. Antes que vem gente falando. Eu não tô sexualizando. Não tem nada que dá indícios disso. Muito pelo contrário. Eu simplesmente peguei cenas que a Dolores aparecia. E eu me coloquei no lugar da Dolores. E algumas cenas que eu me coloquei lá. Tipo, do lado do Cinco. Então, não tem nada demais. Tá bom? Antes que vocês vêm falar coisa aí. Porque, gente. Que fandom tóxico. Mais complicado de fazer parte. Mas, a gente releva. A gente só vai seguindo a vida. Tchau. 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 E o meu primeiro lugar. É claro. O POV da Laila e do Diego. Gente. Eu fiquei dias e dias tentando achar a cena do Diego que combinava. E, gente. Quando eu fiz. E foi o primeiro vídeo que eu fiz chorando. Assim, no TikTok. Já fiz outras coisas chorando. Mas, no TikTok foi o primeiro vídeo que eu fiz chorando. E eu amei. Simplesmente amei. Amei o resultado. Amei tudo. E ele simplesmente é um dos meus. Esse, né? Do Diego e o da Dolores. São os meus vídeos preferidos no momento. No meu TikTok. E eu vou que o Gogba e ovia a 120K aqui. Música 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 Esses são mais os meus top 10 vídeos preferidos de Umbro Alacademy lá do meu TikTok E você? Qual é o seu vídeo preferido? Qual foi o que você mais gostou? Coloque aqui nos comentários Se você não me segue ainda lá no TikTok eu convido vocês seguirem Eu vou deixar de novo o QR Code aqui do lado pra vocês tirar print e ir lá me seguir E é isso, coloca aqui nos comentários, coloca nos comentários qual é o seu personagem preferido de Umbro Alacademy E é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa um like, se é novo você se inscreve aqui no canal Não esqueça que eu tô fazendo VEDA vídeo todos os dias aqui no canal Se você perdeu algum vídeo, link na descrição desse vídeo junto com o link do meu TikTok e do meu Instagram Se vocês quiserem me seguir é só me seguir lá E é isso gente, vou ficando por aqui Beijinhos e até amanhã no próximo VEDA Tchau 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 Tchau